E aí seus putos, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Free Fire O vídeo de hoje tá sensacional, é isso mesmo Cubo mágico grátis, tique de diamante grátis A Garena tá ficando louca, tá topzera demais É evento de ano novo rapaziada Mas antes da gente começar aqui a nossa notícia Eu gostaria muito de pedir o like de vocês A sua inscrição se você não for inscrito ainda Compartilha esse vídeo com amigos de vocês Porque o vídeo de hoje tá sensacional Nós estamos aqui no site do Free Fire Club.com rapaziada E vamos lá galera, vamos lá Cubo mágico grátis e tique de diamante de Free Fire em eventos Tá galera, vamos lá, que é a capa topzera demais Então vamos tá aqui lendo a matéria aqui Pra vocês entenderem da melhor forma possível A Garena vai presentear jogadores com cubo mágico de Free Fire e tique de diamante em 2020 A Garena já começou a anunciar em diversos servidores o evento de ano novo Tendo o cubo mágico de diamante, tique de diamante e projeto de incubadora como prêmio para os jogadores Será rapaziada, será que isso daqui vai ser verídico? Vai chegar aqui pro Brasil? Vamos lá galera, vamos lá aqui ó Aí tá vendo aqui assim, beleza, show de baixo Ó, essa imagenzinha aí, caraca, muito top, cara Muito top mesmo Beleza, aqui ó O evento começa na próxima quarta-feira, dia 1 E ocorrerá até o dia 5 Então vai começar do dia 1 e vai terminar no dia 5, tá? Beleza, o Free Fire já foi, é onde já foi anunciado, beleza? Aqui os prêmios como cubo mágico, projeto de incubadora É... O projeto de incubadora aqui ó, tá dizendo ó Perigo no parquinho, tá? E 20 tiques de diamante mudam de servidor para servidor, tá? Então, beleza, vamos ver aqui como que vai chegar no Brasil Todo mundo sabe que lá na Gringa é melhor do que aqui Mas vai vir coisa boa pra gente aí, ó Tá vendo aqui ó Aí aqui tá dizendo o que que vem aqui, ó Tá vendo 20 com 20, pá, beleza, beleza A Garena ainda não divulgou como irá funcionar o evento Mas acreditamos que seja através de desafios diários Então provavelmente você vai ter que completar as emissões diárias aí Pra você conseguir esse feito, tá? Aqui no Brasil ainda não foi confirmado Esse é o grande problema Aqui no Brasil ainda não foi confirmado Mas vamos ficar na esperança que eles vão trazer pro Brasil Porque, cara, pelo amor de Deus, cara O Brasil é campeão mundial Pelo amor de Deus, Garena Cai pra dentro aqui do Brasil Garena Brasil Faz alguma coisa aí, cara Faz alguma coisa aí As paradas aqui é tudo mais caro As raridades das coisas aqui lá fora é comum E é baratinha aqui, um absurdo Teve esse evento aí do mercado aí Decidindo o esqueleto aí Um absurdo aqui Você conseguia pegar ele por 500 dimas E lá fora, porra, por 200 dimas, cara É impressionante isso daí, beleza? Aí tá, não foi confirmado Mas é esperado que aconteça Devido estar sendo anunciado Em diversos servidores do jogo, tá? Recentemente o servidor de Latam Os jogadores ganharam o Cubo Mágico Dropando ao final da partida Eu trouxe até um vídeo aqui Pensei que ia estar chegando pro Brasil Porque todo mundo sabe Que o servidor de Latam É bem parecido com o servidor do Brasil Aqui, tudo que acontece lá Acontece aqui Tudo que acontece aqui Acontece lá Fica com volta de uns 90% aí Mas então vocês deixam nos comentários Se vocês acham que realmente Essa parada vai vir aqui pro Brasil Eu tô na esperança que sim Valeu? Tamo junto, galera Um abração Fui!